Olá, tudo bem? Hoje vou contar uma historinha para vocês do elefantinho bonitinho que se chamava Bimbo. Ele gostava muito de cantar e dançar e ele quer cantar com vocês. Vamos lá? Olá, eu sou o elefantinho Bimbo. Estou muito feliz de estar aqui junto com vocês e vou convidar a vocês a cantar e a dançar junto comigo. Essa vocês conhecem. Vamos lá? Música 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 Elefantinho, 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 elefantinho bonitinho, elefantinho, elefantinho, elefantinho bonitinho. Por isso, amiguinho, faz favor de entrar na roda. Digo, peço bonitinho. Digo, peço bonitinho. Digo lá e vem agora. Por isso, amiguinho, faz favor de entrar na roda. Digo, peço bonitinho. Digo lá e vem agora. Batatinho, batatinho, quando nasce, cê esparra, rama pelo chão. Mamãezinha, quando dorme, põe a mão no coração. Batatinho, quando nasce, cê esparra, rama pelo chão. Mamãezinha, quando dorme, põe a mão no coração. Música É isso aí, criançada. Vocês gostaram? Até a próxima. Tchau, tchau. Música